É mais um jogo importante para nós, para a gente poder dar mais um passo para o nosso primeiro objetivo, que é se manter na primeira divisão. Então vai ser um jogo bastante difícil, sabemos que não vamos encontrar a mesma equipe, inclusive a ponte vem vindo em uma situação muito boa. Então a gente também, nós estamos concentrados para esse jogo, nós estamos se preparando bastante e vamos dar o nosso melhor lá. Sim, claro, sempre depois de uma vitória, sempre ter uma confiança melhor da equipe, do grupo, mas não a autoconfiança, a gente está tranquilo, foi uma vitória importante que a gente não fez mais do que o nosso papel dentro de casa, que foi vencer e estamos bem tranquilos sobre isso. Sim, é verdade, foi numa época que a gente estava precisando mesmo de dar uma arrancada legal e foi o que aconteceu. Só que, volto a repetir, esse ano está sendo tudo diferente, são novas equipes, tanto do Ituano quanto da Ponte Preta, então a gente vai preparado para encontrar uma equipe bem difícil, mas estamos nos preparando bem para isso. Sim, claro, o nosso pensamento é alcançar esses números de pontos para se manter na elite e assim que a gente conseguir esses pontos, a gente vai pensar em um mais objetivo, vai pensar em encostar mais um pouquinho no Mogi, mas enquanto isso vamos trabalhando e se dedicando às vitórias. Sempre faz, sempre faz, sempre faz a matemática, porque cada vitória os números vão diminuindo, então para isso para a gente é bastante importante. Tomara que se enchuva, para dar uma ajudada para as duas equipes, para o show ficar mais bonito.